Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó meus amores, vamos curtir o vídeo, meninas. Vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã, tá? Então é assim, nosso canal já conta com uma nova ferramenta do YouTube, que é o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de vocês colaborarem financeiramente com o canal. Ele é simbolizado por um coração que tem um cifrãozinho dentro. Ele está logo aqui, ó, abaixo do vídeo, onde tem compartilhar, remix, vai arrastando, que vocês vão ver esse coraçãozinho. Meus amores, clica nele só para ver os valores. Tem a partir de R$2,00, tem de R$2,00, tem de R$5,00, você pode colaborar com o quanto puder. Imagina, R$2,00, com R$2,00, você não compra nenhuma água no meio da rua para beber, tá? Você compra o quê? Doce. E o que é R$2,00 em troca do conhecimento que vocês encontram aqui no canal, não é mesmo? Então, é assim, se der para você colaborar, eu agradeço do fundo do coração. Essa ajuda vai ser muito importante para o crescimento do canal, mas se não der também, gente, está tudo bem, tá? As aulas continuam gratuitas e eu continuo ensinando com muito carinho, pensando em vocês. Aqui no canal, todos os moldes são gratuitos também, então é assim, tá? Então, é assim, hoje nós vamos fazer um barrado de pano de prato. Eu costumo falar aqui, pano de prato vende o ano inteiro, mas para uma pessoa, quando procura um artesã para comprar pano de prato, ela quer um pano de prato que tenha um diferencial. Então, assim, nós vamos fazer esse barradinho aqui, ó. É um barrado que ele é em escalope. Escalope é esse movimento de conchas arredondado e ele é todo feito no ponto festoninho. Eu espero que vocês gostem, está fácil de acompanhar. Ele é muito gostosinho de fazer, gasta pouco material e é tudo que a gente quer, né, gente? Uma peça que gasta pouco material e que é fácil de fazer. Ó, um beijo, um queijo e vamos trabalhar. Então, gente, antes de começar, quero falar para vocês, assim, eu estou em uma obra aqui em casa e provavelmente vocês vão ouvir alguns barulhos, vão ouvir o meu cachorro reclamando porque ele está trancado dentro de casa, senão ele atrapalha lá fora o meu marido que está fazendo muro. Então, enfim, abstrai os ruídos externos e vamos direcionar a nossa atenção à execução da peça, tá? Então, é assim que está reclamando o cachorro, meu porquinho. Então, é assim, vocês vão precisar de um tecido para pano de prato. Vocês vão comprar o tecido como vocês costumam comprar aí na casa de vocês, tá? O meu eu compro ele a metro, eu gosto muito do pezinho de galinha. A marca do meu pano de prato, sempre que eu posso, eu compro o da Santa Margarida porque a qualidade dele é excepcional. Ele, eu faço bainha nas laterais maiores e quem acompanha aqui o canal já viu, já sabe, eu costumo fazer barrado nas duas extremidades. Eu faço um barrado principal, que é o que nós vamos fazer agora. E na outra extremidade, eu faço, ó, um barrado secundário, que é um barradinho mais estreito que tem um elo de tecido que a cabana de casa tem que virar na sua cozinha, tá? Vê que aqui eu fiz, ó, o pontinho decorativo. Ele fica muito bonitinho, é um ótimo acabamento o pano de prato. E, na verdade, é com pouco material, tá? Se você quiser, se você quer aprender a fazer esse tipo de bainha bem estreitinha e esse tipo de barradinho aqui, já tem aqui no canal uma aula de três dicas de acabamento para pano de prato. Eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo na descrição do vídeo e vai aparecer um cardizinho aqui em cima. É só vocês clicarem que já vão direto pra aula, tá? Esse nosso barradinho, nós vamos utilizar nele a técnica do festonê, tá? E eu vou fazer junto com vocês. Então, é assim. Pra fazer esse nosso barrado, nós vamos precisar de duas tiras de tecido. Eu aqui estou utilizando o tecido de tricoline, tá? Nós vamos precisar de uma tira de tecido que, no assim, tem 10 centímetros. E, no assim, ele tem 3 centímetros a mais que a largura do seu pano de prato. Porque eu quero que sobre mais ou menos, ó, 1 centímetro e meio, que é a largura de um dedo, 1 centímetro e meio de cada lado, pra fazer o acabamento lateral. Nós vamos precisar também de uma tira de tecido que combine, que seja de composição e que, no assim, ela vai ter 5 centímetros e, no assim, ela vai ser do tamanho dessa tira aqui, tá? Essa tirinha de 5 centímetros, você vai dobrar, passar e vincar ela. Beleza? Aqui, se o seu tecido, ele tem um desenho e esse desenho tem uma direção, na parte de cima do desenho, nós vamos colocar esse tecido aqui dobrado, tá? Ó, o que que nós vamos fazer? Vamos fazer uma costura de um pezinho de máquina aqui, tá? A parte da dobra do tecido tá pra cá, ó. Um pezinho de máquina, com retrocesso no início, com retrocesso no início. Um pezinho de máquina, gente, é você posicionar o tecido, ó, o tecido vai ficar aqui, ó, posicionado na beirada do pé de máquina, tá? E conserva ele assim. Então, nós não vamos olhar pra agulha, não. Nós vamos, quando estiver costurando, você vai olhar pra beirada do tecido, pra que ela sempre se conserve aqui. Se você sentir necessidade, pode... Se você sentir necessidade, alfineta, tá? Aqui, ó, tá assim. Agora, nós vamos fazer isso aqui, ó, jogar essa costurinha pra lá. Aí, a gente vai vincar aqui, ó. Se você tiver com o ferro perto, utiliza o ferro. Ó, nós vamos passar uma costura aqui nessa beiradinha aqui. Eu joguei a costura pra baixo, então, automaticamente, eu vou prender essa costura solta aqui, ó, vai ficar presa aqui, tá? Então, é assim, gente. A linha que tá passando pela agulha tá azul, porque aqui predomina o azul. Poderia ser branco também, mas eu coloquei o azul pra sobressair. A linha de baixo é branca, porque a minha costura toda embaixo é branca. Então, é assim. Você pode fazer um ponto de pêssego ponto, que é aquele ponto reto largo. Você pode fazer um ponto decorativo qualquer. Eu, aqui na minha máquina, eu tenho um ponto chamado festunê. E como eu vou utilizar a técnica do festunê? Aqui, eu vou colocar esse ponto, tá? Já tem aí no canal vários vídeos eu ensinando a fazer esse ponto. Depois eu vou mostrar mais direitinho pra vocês. Aqui, ó, gente. Não sei se dá pra vocês verem, mas esse aqui é o ponto festunê, tá? O ponto festunê, ele imita conchinhas. O movimento dele é assim, arredondado, tá? Esse ponto aqui já tem na minha máquina. Se você não tem, você pode fazer o pêssego ponto mesmo, beleza? Aqui, ó, vocês já estão vendo aqui o pontinho festunê. Esse pontinho é bem delicadinho. De repente, na sua máquina tem dele aí, tá? Ele, o zigue-zague, são os pontos que mais são recorrentes em máquinas domésticas, tá? Vamos separar. E agora vamos vir aqui pro nosso tecido do pano de prato. É o seguinte. Aqui é a orelha. Nós não vamos precisar cortar a orelha, não, tá? Nós vamos fazer uma imitação desse pontinho festunê. Ou seja, nós vamos fazer curvinhas no papel e riscar no tecido. Então, é assim, ó, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você vai cortar um papel que seja do tamanho da metade do seu pano de prato, tá? Ele aqui, ó, metade do pano de prato. Então, você vai dobrar o pano de prato, marcar a metade e cortar um papel desse tamanho, da metade. Beleza? Aí você vai dobrar esse papel ao meio, depois ao meio de novo. Vamos fazer uma marcação aqui. De um lado e de outro... De um lado e de outro, eu vou fazer uma marcação de 4 centímetros. Ah, esse papel, ele tem 10 centímetros assim, tá? Mas de um lado e de outro, eu vou fazer, ó. De um lado, 4 centímetros. Do outro lado, 4 centímetros. Tá? Isso quer dizer o quê? Que eu vou aqui, ó. Deixa eu tirar esse tecido. Que eu vou aqui, fazer isso, ó. Arredondar. E cair aqui, tá? Então, você vai vir assim, ó. E arredondou lá na beirada. E aqui a mesma coisa. Subiu. E arredondou aqui. Você pode usar a ajuda de alguma coisa arredondada que você tem aí na sua casa. Então, nós vamos cortar isso aqui, ó. Prontinho. Aí aqui, ó, você vai ver que tem os morrinhos bem pronunciados. Nós vamos pegar esse nosso tecidinho. Ó, organizar ele aqui. Procura fazer com que ele fique bem... Ó, bem retinho, tá? Então, confirma que ele tá bem retinho aqui, ó. Tá retinho, tá? Aí, aqui nele, pra baixo, você vai marcar dois centímetros. Ó, do tecido do barrado, tá? Pra cima, você vai marcar dois centímetros e fazer um risco. Aqui eu tô fazendo com o lápis, que eu acho que vai dar pra vocês verem melhor. Mas não tem problema que isso aqui não vai prejudicar em nada a... Não vai prejudicar em nada o barrado, não, tá? Então, é assim. Nós sabemos que aqui, nós temos a metade aqui, né? Então, nós vamos fazer essa metade. Ó, encosta aqui. A beiradinha do festonê, desse redondadozinho, tá aqui, ó. Encostado nesse que nós alfinetamos. Pode entrar, tá? Encostadinho aqui, ó. Tá? Nessa linha que nós fizemos. E nós vamos riscar. Vamos alfinetar e vamos fazer essa costura aqui, ó. Daqui, com retrocesso, tutututu, tututu, tá? Todos esses morrinhos aqui. Eu vou fazer com ponto festonê, ele bem fechadinho, em ponto cheio. Se você não tem um ponto festonê... Gente, a maioria das máquinas domésticas, de uns 20 anos pra cá, elas têm um ponto decorativo. E, no mínimo, ela tem o zigue-zague. Se a sua máquina tem o zigue-zague, tem como fazer o ponto festonê em zigue-zague, num ponto cheio. Já tem essa aula aqui no canal. Eu vou deixar o link da aula do ponto festonê aqui embaixo, na descrição do vídeo. E vai aparecer um cardzinho aqui em cima. O meu eu vou fazer com esse pontinho aqui mesmo, tá? Então, alfineta direitinho pra não sair do lugar. Porque é um ponto decorativo. E quando é ponto decorativo, o calcador, ele puxa mais o tecido do que o ponto comum, tá? De costura, o ponto reto. Então, estrutura direitinho. Então, você pode observar que tá o tecido do pano de prato, tá com a frente pra cima. E o tecido do barrado também está com a frente pra cima, tá? Então, tá avesso com avesso aqui. É assim mesmo, tá? E você só vai costurar aqui, ó. Nessa beiradinha aqui e nessa beiradinha aqui. Procura ver se as beiradinhas estão na mesma altura, tá? Que é aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem, mas é aqui, tá? É esse arredondado aqui, tá? Então, a minha costura vai terminar aqui e vai começar aqui. Nós vamos lá pra máquina fazer isso agora. Então, tá aqui, ó, gente. Já costuradinho com o ponto festonê, mas pode fazer o mesmo processo com o ponto zigue-zague bem fechadinho, tá? Quanto mais fechadinho ter o ponto, mais ele sela o tecido. Nós vamos recortar aqui em volta, de preferência, gente, assim, com uma tesoura de acabamento, tá? Aqui, ó, nós vamos fazer isso aqui, que essa partezinha a gente vai virar pra dentro. E aqui, não sei se tá dando pra vocês verem, mas nós vamos recortar rente à costura, tá? Bem rentezinho a costura. Se você não tiver uma tesourinha pequena, faz com tesoura de unha, que também funciona bem, tá? Não desfia, mas se você quiser ter mais segurança, o que você vai fazer? Antes de começar a cortar, você vai pegar a termolina leitosa e vai passar aqui com um pincelzinho em cima da costura. A termolina leitosa, ela não prejudica a cor da linha, do tecido, não mancha nem nada. Ela é feita, ela é própria pra isso, tá? Depois que estiver seco aqui, ó, você vai do outro lado fazer o mesmo processo de selagem, tá? Quando estiver seco, vai recortar em volta. Aí você vai falar assim, ah, graça, mas eu não tenho termolina leitosa. Aqui onde eu moro é caro, vai encarecer muito o meu pano de prato. Então, gente, tem uma formulazinha pra fazer termolina leitosa caseira. Eu dei essa fórmula já aqui no canal. Eu vou deixar o link dessa aula da termolina leitosa caseira aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Ela serve pra várias coisas, tá? Ela auxilia na pintura do tecido, pra conservar o vigor das tintas, no crochê. Ela funciona pra bastante coisa. Então, se quiser aprender, é só clicar no link. Dito isso, nós vamos recortar. Aqui, ó, gente, já tá cortadinho, tá vendo? Aí agora, o que que nós vamos fazer? Eu já alfinetei aqui, pra ficar estabilizado. Agora nós vamos ajeitar as laterais. Eu vou até cortar, porque aqui tá um pouquinho maior do que eu preciso, tá? Tá aqui a lateralzinha. Eu viro assim, ó, pra marcar bem. Passo e vinco. Ó. Vim com bem direitinho. Aí depois, eu pego essa lateralzinha que eu vinquei, que já tá vincadinha, na direção do tecido e só deito ela aqui, ó. Fica certinho, gente. Aí vamos. Passar aqui. E aqui, ó. Eu alfineto, tá? A mesma coisa eu faço no outro lado. Nós vamos lá pra máquina e vamos fazer essa costura aqui, ó. Aqui na lateral. Aqui também nessa lateral. Prendendo essa parte azul, mas escura também. E aqui, ó, nessa parte azul, mas escura, nós vamos fazer uma costura também aqui, ó. Um pé de máquina acima desse tecido branco. Porque aí eu vou ter a certeza de que isso aqui vai ficar só uma beiradinha solta e não vai ficar, quando lavar, vai ficar todo torto, tá? Depois que nós fizermos isso, eu vou fazer aqui um risco pra vocês verem. Eu vou vir com esse meu ponto festonê, acima do tecido. Acima desse tecidinho azul, mais escura, esse aviamentozinho que eu botei aqui. Eu vou marcar dois centímetros. Vou marcar dois centímetros, tá? E vou fazer um risco. Aqui eu tô utilizando a caneta que apaga. Mas, gente, se você não tiver a caneta que apaga, tá tudo bem. Vocês podem fazer com o lápis bem fraquinho, tá? Que não vai prejudicar a sua peça. Fiz esse risco aqui. Agora, daqui pra cá, eu vou fazer um centímetro. Eu vou marcar um centímetro. E fazer o mesmo risco. Se quiser entrar, pode entrar, tá, amor? Ó, assim. Um centímetro. Olha, gente. Tá vendo? Então, eu tenho um centímetro de distância entre uma linha e outra. E desse tecido aqui pra cá tem dois centímetros. Depois que eu fizer essa costura aqui, eu vou fazer essa daqui, o ponto festonê, tá? Você pode usar o ponto decorativo que você tiver na sua máquina. Aqui em linha reta e aqui também em linha reta. Ó, gente. Tá prontinho o nosso barrado, ó. Com o pontinho escalope. Pontinho todo no festonê. Olha, olha como é que dá essa gracinha aqui. A traseira dele, ó. Toda perfeitinha, embutida. É um pano de prato. Que dá um pouquinho mais de trabalho no cortar isso aqui. De resto, gente, dá pra fazer perfeitamente. Gastando pouco material. O maior gasto dele aqui é do pano de prato e da sua hora trabalhada, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. O passo a passo tá bem detalhado. Tá fácil de acompanhar, tá? Você pode ver que fica todo embutidinho por trás. Fazendo com cuidado. Faz o primeiro devagar. Eu tenho certeza que o seu vai ficar mais perfeito que o meu, tá? E é a continuidade, é o exercício que vai te dando a prática da perfeição dos detalhes, tá? Espero que vocês gostem de fazer. Esse modelo chama bastante atenção. É um modelinho que você não precisa nem colocar um pé de aplica, tá? Que ele já chama atenção por si só. E é isso, gente. Façam. Façam pra vocês. Façam pra dar de presente. Façam pra vender. Um beijo no coração de todas. Fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser.